Agora você falou de uma coisa que eu lembrei, o meu velho. O Hacker Union, que eu não falei. Hacker Union. Através do ciclo, nós tivemos um evento chamado Hacker Union. O primeiro foi em Campinas, lá na Unicamp. O segundo foi em Curitiba. O Hacker Union, basicamente, eram os amigos do Djalma, que são técnicos, que iam dar aula durante uma semana. Então eu reunia a molecada toda, levava para uma universidade, uma faculdade, a gente ficava uma semana internado lá, dando aula de tudo que você possa imaginar de sorteio. E tudo de graça. A gente tem muita gente, muita gente mesmo. Muita gente. Tudo de graça. O Paulo Santana está dizendo que, inclusive, conheceu o Júlio Neves num evento chamado Hacker Union. O Djalma Malouar trouxe para Curitiba em 2004. Pode ser político. É verdade, é verdade. E o 70, eu sinto até a gente ter preparado. Eu ainda vou ver se volto com ele. porque, na verdade, é assim, toda essa turma como a gente, é uma forma de a gente se encontrar, pelo menos, uma vez por ano, manter o nosso papo em dia, tomarmos a nossa cervejinha, conversarmos sobre as nossas vidas, que eu acho que o que mais importa, eu acho, nessa vida da gente também é essa amizade que a gente mantém até hoje, de todo mundo, independente dos posicionamentos, das maluquias que às vezes acontecem, mas todos nós somos amigos ainda. Eu não conheço ninguém no software que tenha se transformado em inimigo, se possa dizer assim. E o hackerundo viabilizava um negócio legal, que era chegar na universidade, pegar todo um parque que a universidade cedia presente, nós instalávamos o sistema operacional, educavamos todo mundo ao longo de uma semana como utilizar as coisas mais básicas até as mais complexas, inclusive com aulas de programação. O Júlio deu aula em Curitiba, acho que foi até de Shell, não foi, Júlio? Deve ter sido, eu achei você, é tudo que eu sei na vida, quer dizer, de informática. Teve gente que deu aula de todo o que, foi uma coisa muito legal, eu espero ainda fazer um novo evento de hackerundo aqui na região do interior do Goiás. E aqui se ressente muito falta de círculo aqui. Continua contando comigo, e o Crestel já levantou a mão também. E o Crestel é um dos melhores professores que eu já disse, que ela tem uma didática fora do comum. Eu sei, eu já vi que ele agora lançou curso. Parabéns, professor. Parabéns, professor. Seria o próximo tópico que eu ia levantar aqui com vocês, que é a nossa necessidade de mostrar para as pessoas o que é software livre e a importância de falar sobre isso. Mas pode falar aí, Crestel, por gentileza. Não, acho que você tem razão, né? Quer dizer, cada um tem uma história diferente e acaba sendo alcançado ou pelas tecnologias que usam software livre ou mesmo pelos conceitos do software livre. De fato, tem muita gente que usa, que se beneficia, o que o software livre está aí para isso mesmo, né? E que não sabem ainda do que se trata. Existe, eu creio que seja uma minoria, mas é claro que tem todo tipo de gente, né? Então, pode ser que existam pessoas que evitem ou não falem ou se recusem a falar em software livre e que só queiram usufruir, né? O famoso chupim. Deve ter gente assim, mas eu imagino que isso seja a minoria, né? Eu acho que nas comunidades de software livre, mesmo nas comunidades de open source, né? Eu acho que a gente tem muito mais gente interessada em colaborar, em desenvolver colaborativamente, pensando no bem-estar do outro, não obstante a conseguir o seu próprio sustento e tudo. Então, eu acho que a maioria tem esse espírito, né? E a gente tem diversas provas disso, né? Hoje eu tive a oportunidade de reencontrar, ainda que virtualmente, com, sei lá, uma dezena de pessoas que conheço, que conheci através dos eventos de software livre, e que se mantém essa amizade, assim. Isso é um negócio muito bacana, além da tecnologia, que a gente, com certeza... Eu falei isso na live, na mesa redonda, que eu tive a honra de ser convidado da comunidade Fedora. Eu falei isso na live do Blau. Eu falei isso na minha live. Vou falar isso aqui. Porque eu acho que é justamente isso que a gente precisa celebrar mesmo. Exatamente. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo aleatório, né? Por exemplo, a comunidade de Python, né? Você vê que tem Jungle Girls, tem AfroPython, tem vários grupos, assim. A comunidade de Python é gigantesca. Então, eu acredito que todos tenham esse espírito que você falou aí. Eu acho que... O Paulo falou isso durante o evento lá do... Aquele mês inteiro que a gente fez o evento do Debian, né? E ele falou sobre isso, né? Da importância, de repente... Ele vai nesses eventos. Ele teve no evento do WordPress, né? Falando de software livre. Aí eu fui reparar na necessidade mesmo de falar para o pessoal o que vocês estão fazendo aí é software livre, sabe? Para o pessoal conhecer. Eu digo isso porque muita gente não sabe o que é software livre. E não é raro a gente ver nos grupos que a gente participa o pessoal associando o software livre a preço, por exemplo, coisas assim que a gente tem que... A gente tem que falar mais para essas pessoas, né? Eu costumo dizer, inclusive, ninguém tem obrigação de saber nada, né? Então, se as pessoas sabem pouco sobre software livre, de certa forma, a culpa é nossa, né? Nós é que temos que falar. A gente sabe como é que se trata. Nós é que temos que falar. É, tem que ter esse engajamento, assim, né? Porque em alguns lugares você vai falar sobre software livre e o pessoal já fica meio com o pé atrás, assim, né? Esse cara está vindo com o quê? Para o lado da gente aqui, né? E eu já ouviu, Leandro, o pessoal comentando, inclusive, que os últimos encontros de software livre estavam ficando uma coisa meio fria. Aliás, alguém citou isso em alguma dessas lives. Eu não lembro mais, nem se foi da minha. Mas que a coisa estava meio esfriando e virou aquela coisa... Ah, foi o Gondi, né? Na minha live mesmo. Que falou que o pessoal estava esfriando um pouco e tal, já não era mesmo a animação e virou uma coisa meio que... Isso ele não falou. De pregar para convertido, né? Muitos desses encontros já eram uma coisa de pregar para convertido. Então, eu lembro muito bem que o Paulo, em uma outra live, em uma outra mesa redonda que teve também na comunidade fedora, ele destacou que essa coisa de estar presente nessas lives, dessas lives, nesses encontros de desenvolvedores para começar a atingir um outro público, um outro pessoal, que com certeza tem muita gente boa lá também, muita gente afim de contribuir, de compartilhar o que sabe e de conhecer os princípios da liberdade de software. Gente que só está esperando alguém chegar e falar sabe que isso existe? De fato, e eu acho que os eventos eles simplesmente mudaram um pouco de jeitão. Então, quando começou, de fato, tem lá os eventos de software livre, fabulosos, as coisas foram sedimentando, então hoje tem eventos de Python, que é software livre, tem eventos de PHP, que é software livre, e tantos outros que também são software livre. Nos eventos que, nos eventos que eu participei, nos que eu organizei, a gente organizou aqui em Santos dez edições do FreeSol, né? Sempre tem que ter uma palestra, normalmente eu é que dava essa palestra, com os conceitos básicos do que é software livre, porque às vezes há uma tendência de que se eu vou três anos seguidos num evento, a gente fica com uma sensação de que todo mundo que está lá foi os três anos, mas não é assim, quer dizer, sempre tem gente que está chegando pela primeira vez, né? Então é fundamental ter atividades muito básicas, explicando os conceitos, do zero e tudo, assim como para poder tornar o público mais diversificado, também tem que ter palestras mais profundas, com coisas mais técnicas e tudo, acho que tem que ter espaço para tudo isso.